Aos que criticam o tema polarização, temos que ter a coragem de dizer, nós somos sim o oposto de Bolsonaro, não dá para ficar em cima do mundo ou no meio do caminho, somos e seremos oposição a esse governo de extremafrica que gera desemprego e exigente a nossa empregada e a nossa empregada. Somos e seremos oposição a um governo que rata direitos dos trabalhadores e reduz o valor real do Estado divino, que almeja a extrema pobreza e traz de volta os tragédios da fome, que destrói o meio ambiente, que ataca mulheres negras e dignas de acumulação de gente, ataca o maior apoio que se opõe ou que ouve discordado do que ele é mesmo. Somos sim radicais da defesa da soberania nacional, das universidades públicas e gratuitas, do sistema único de saúde e público, da comunicação, e hoje não somos sem alguma opção, somos uma aposição em meio aos inimigos da educação, da cultura, da ciência, da da sociedade. É um bom dia que não aceitava uma censura, uma inflação e prevenção à liberdade política. Andam negando essa verdade científica, mas a terra é redonda. E logo está no fim, nós nos ocorrem. Enquanto ele sempre no olha, nós vamos mostrar a ele que o amor é capaz de fazer esse país ser feito de vida, com o nosso jovem! e com o amigo, do que golden. Fogo vai mudar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver.